Oásis de Paz Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para a frente, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. André Luiz Faze do teu momento de prece o teu oásis de paz. No tumulto da vida, quantas vezes te perdes no labirinto das próprias limitações, sem rumo, sem paz. Nos desertos de areias escaldantes da paixão e do medo, tantas vezes te abates, jungido ao solo do remorso e da desesperação. Nada temas, porém. Une-te ao Pai Magname, impelido pelo arrependimento e o desejo sincero de acertar. E prepara-te ao embalo da prece para as lutas necessárias do caminho. Detente em meio aos desertos áridos das provas libertadoras e faze do teu instante de prece o teu oásis de paz. Esquece todo o mal, refrigera-te no amor de Deus e deixando-te conduzir em confiança pelos efúvios suaves que descem dos planos divinos em teu benefício, transformarás o teu oásis transitório em região de paz, inesgotável e permanente, que te libertará, enfim, de todo o mal e de toda a dor. Rodrigo, milênios para ter mais.